Boa tarde para você, o governo agora já está de volta. Como parte das ações de enfrentamento ao novo coronavírus, as Forças Armadas fizeram hoje a descontaminação do complexo penitenciário da Papuda, aqui no Distrito Federal. Depois de passar pela rodoviária, por hospitais e pelo aeroporto de Brasília, os militares do Comando Conjunto Planalto fizeram hoje a desinfecção da Papuda, a penitenciária do Distrito Federal. Com roupas e equipamentos especiais, eles higienizaram os blocos e as celas do complexo. 70 militares da Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro e da Força Nacional realizaram o trabalho nesse enfrentamento ao coronavírus, permitindo a não disseminação do coronavírus dentro da PDF1 aqui em Brasília. E começou esta semana a segunda fase da Operação Verde Brasil, de combate ao desmatamento ilegal e queimadas na Amazônia. O custo desta segunda fase da Operação Verde Brasil é de 60 milhões de reais e ela deve ir até 10 de junho. Serão, a princípio, 30 dias de trabalho na região da Amazônia Legal, com efetivo de 3.800 homens das Forças Armadas, além da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e da Força Nacional de Segurança e fiscais do IBAMA e ICMBio. Não é uma operação sazonal. Nós vamos levar isso até o final desse período de governo, no intuito de reduzir essas práticas ilegais que vem ocorrendo aí ao longo dos últimos tempos. Os governadores da região aderiram ao decreto no fim de semana, mas uma das dificuldades apontadas pelo governo na região é a extensão territorial. Tudo na Amazônia é grandioso. Um dos grandes problemas para a fiscalização da Amazônia são meios de transporte. Sobre o desmatamento, o governo reconhece que o problema vem avançando desde 2012, com aumento significativo a partir de 2018. Nós conseguimos, nós estamos com o prazo apertado, e chegarmos aí à aprovação do AMP, que não resolva definitivamente, mas que pelo menos dê os instrumentos para que se inicie um processo de regularização e, consequentemente, da questão do zoneamento econômico e ecológico, nós vamos diminuir os problemas que nós enfrentamos na Amazônia, ouso dizer, em 80%. A gente fica por aqui. Até mais.